Abertura 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 Olá, meu nome é Luiz, eu sou do bairro Cidade Nova e eu quero, já tem VT? E eu quero uma Manaus mais alegre. Manda pra cá no 993276649 e você pode aparecer durante toda a programação. Olha o do VT aí. A Manaus, meu futuro, é uma Manaus que eu penso como mais proteção, porque em certos pontos de Manaus todo mundo tem medo, porque não tem uma segurança boa. Como estamos aqui na praça do centro. Eu estava vindo com a minha namorada e certamente a gente estava pensando aqui que eu tenho um medo, um receio de ficar nessa praça por certas pessoas, né? Por medo de ser assaltada. Então não perde essa oportunidade, diz qual é a Manaus que você espera para o seu futuro, tá certo? E manda pra cá. Vou de WhatsApp, vem cá, baixou comigo, baixou, tá muito devagar hoje. Coloca aí. Olá, Luiz, bom dia. Quero dizer que todos os dias assisto e acompanho o programa. Gosto muito quando você dança a música do Bob Marley. Oh, minha gente, que situação. Lá do Tarumã, a Mara, a Mara, a Sabrina. Vem cá, baixou, vem cá, baixou. Ó, esse camarão que eu tô chapado, vai. É desse jeito, meu povo. Vai pra lá, baixinho, vai pra lá. Muito obrigado pelo carinho de você, pelo espectador que me assiste todos os dias. Quero dizer pra você que o nosso trabalho é esse, tá certo? É informar você e principalmente ter credibilidade e verdade nas nossas informações, tá bom? Nós vamos sair de Manaus, baixinho. Nós vamos pegar o barco, coloca o tururi e vamos parar lá em Parintins. Porque os policiais militares prenderam em flagrante na noite deste último domingo um homem acusado de tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira. É, minha gente, o caso ocorreu quando a vítima participava de um culto numa igreja. Não respeita nem o culto, baixinho. Coloca aqui na tela, Tuna Mira. Valdenilza Guimarães da Silva, de 40 anos, participava de um culto religioso que celebrava o batismo na igreja evangélica Monte das Oliveiras, no bairro Paulo Corrêa, zona sul de Parintins. A noite era de festa, até que no final da celebração, José Luiz da Silva Souza, também de 40 anos, ex-marido de Valdenilza, entrou na igreja, sacou uma faca tipo peixeira e desferiu três estocadas na vítima. A vítima frequentava esta igreja aqui no bairro Paulo Corrêa, na periferia de Parintins. Segundo informações familiares, a mesma já havia solicitado medida protetiva da polícia e, por isso, buscava uma vida mais tranquila, inclusive frequentando esta igreja. Até a noite de ontem, quando seu ex-marido adentrou o templo e lhe desferiu três facadas. A vítima foi socorrida pelas pessoas que se encontravam na igreja e levada ao hospital. José Luiz, que apresentava sinais de embriaguez alcoólica, fugiu do local, mas acabou sendo abordado e agredido por populares na rua. A polícia chegou e o prendeu em flagrante. Foi uma ocorrência trazida pela polícia militar, que conseguiu deter o agente e trazer aqui para nós lavrarmos o flagrante de delito. Ele, segundo informações, não aceitava o fim do relacionamento. A vítima resolveu dar um basta, até procurou uma igreja para ter uma nova vida, mas, infelizmente, ontem, ele, rondando ali a igreja, aguardou que a vítima saísse do culto para tentar contra a vida dessa vítima. Ele está preso, ele está sendo flagranteado por feminicídio tentado e ficará à disposição da justiça. O suspeito continua preso na delegacia de Parintins. Valdenilza continua hospitalizada, porém, sem risco de morte. E vai ficar preso, e tem que ficar preso um animal desse, um monstro desse. O camarada entra na igreja, baixinho, para esfaquear a ex-companheira dele. Se é ex, é porque não tem mais nada. E por que ele vai fazer isso? Toma uma gelada, escuta ali um Bergguerra, um Guto Lima, lembra da mulher, e aí vai lá atrás dela. É isso que acontece, né, meu povo? Pelo amor de Deus, espero que tenha uma boa recuperação essa mulher. Quero mandar um abraço também para o Rony Belchior e toda a equipe lá de Parintins, que está sempre ali acompanhando e trazendo todas as informações. Vamos para cá, que tem um WhatsApp. Coloca aqui, meu diretor. Luiz, aqui no Morro da Liberdade está um terror. Ontem teve o maior tiroteio aqui na rua São Luiz. Daqui a pouco nós vamos mostrar, né? Eu acho que esse tiroteio é aquele que tem uma reportagem, é esse? Ah, foi educando, né? Mas também ali na Zona Sul, ali, né? Então, minha gente, o que a gente espera é que as autoridades públicas possam intervir nessa situação, porque não dá mais. Porque tem gente ali perdendo a paz lá no bairro do São Lázaro, no Morro da Liberdade, no Educandos, em toda a Zona Sul. É brincadeira, meu povo. Tem que esperar quantas pessoas morrerem ainda, né? Tem que esperar quantas coisas acontecerem para que uma providência possa ser tomada. Ah, Luiz, mas o pessoal está fazendo operação. Beleza, legal, mas não pode terminar. Enquanto não terminar essa criminalidade, essa troca de tiros, esse tiroteio na Zona Sul, também não pode terminar a operação. A polícia tem que estar lá. Simples. E olha só, é justamente sobre isso que nós vamos falar. Porque lá no Educandos, briga entre facções criminosas ali e rivais que estão brigando por espaço, né? Mas não é espaço de academia, não é coisa boa não, baixinho. Estão brigando por espaço das bocas de fuma ali no local, né? Isso tem aterrorizado a população. E quem foi lá? Quem foi lá? Wanderlei Modesto, na tela do Namir. Nós estamos aqui no bairro do Educandos, onde continua a rivalidade entre facções criminosas. E a polícia militar, nesse momento, desce aqui. Nós não estamos autorizados a descer, porque nós estamos de colete, a prova de bala. Mas os policiais descem agora para verificar a situação de um tiroteio que aconteceu na tarde da última segunda-feira. Foram mais de 100 tiros. E quem fica em pânico é a população, é a comunidade, porque não sabe de onde vêm os tiros. Essa área toda aqui embaixo, aliás, aqui embaixo, é uma área considerada de alto risco. Aqui moram pessoas de bem, mas as facções criminosas fizeram daqui um ponto da venda de droga. E a população é que sofre com isso, porque a bala perdida, ela nunca acerta o bandido. Olha só. É uma área bastante difícil de acesso. É uma área de difícil acesso. A gente pode observar que a área aqui é onde aconteceu aquele incêndio, parte das casas aí. E aqui embaixo é que fica a situação do tiroteio. É bala para todo lado. Os alunos estão jogando bola, brincando, se divertindo. Mas a situação é essa. É um perigo. Eu volto a repetir, nós não estamos autorizados a descer com a polícia. Por quê? Porque nós não estamos com colete à prova de bala. E aqui ficam as viaturas. E nessa área aqui, olha, segunda-se com a CPASU. Acaba de chegar aqui o pessoal também da Ronto Acessivo Cândido Mariano para dar apoio. E a polícia está aqui de outurnamente. Policiais descem agora, nesse exato momento. Nós não vamos descer porque não estamos preparados, não estamos com colete. E é um alerta que a polícia faz para que as pessoas que não estão preparadas, não estão com colete, não desçam. A imprensa, até o momento, só chegou a nossa equipe. E a gente vê aqui o Ronto Acessivo Cândido Mariano. Entendente, qual é a observação aí, vai descer para fazer um saturamento aí da área? Eu quero fazer aí uma saturação da área. Muitos policiais. Policiais da ROCAM, também da segunda SICOM, da CPASU e da vigésima quarta. Aqui são três situações. A ROCAM, Ronda Acessivo Cândido Mariano. Aqui são três situações. A ROCAM, o pessoal da vigésima quarta e o pessoal também da segunda SICOM. Olha só. O policial para ali para dar determinação agora. Dizer como é que vão fazer a abordagem. Pelo outro lado ali, tem policiais também. As viaturas estão paradas aqui na principal, na Presidente Kennedy. E a gente acompanha nas imagens do Shell, a descida da polícia. O que você acha da situação da polícia aí, garantir? É bom, é bom esse negócio. Ah, Maria, se tivesse todo dia, né? Era coisa... Tiroteiro não é fácil, não, né? Ah, Maria. Por mais de 100 tiros. Rapaz, foi, ó. Só que... Sabe tudo, né? Mas é bom, é bom porque isso aí, ó, foi, tá, né? Os caras não podem ficar soltos, não. A polícia vai permanecer aqui durante toda a tarde e vai entrar pela noite fazendo uma espécie de varredura para ver se encontra arma e droga. E a informação que eu tenho, algumas pessoas me passaram essa informação, mas não quiserem se identificar. E não quiseram nem gravar a entrevista. Mas durante esse tiroteio, o Mike, que é um traficante, ele ficou de joelho e só não tiraram a vida dele porque uma senhora pediu para que não fizessem isso. E respeitando essa senhora, a facção não tirou a vida do Mike. Aqui são duas facções, Comando Vermelho e FDN, que brigam pelo ponto de droga. Mora muita gente boa aqui. Mora pessoas que são pessoas de bem, mas também moram pessoas nocivas à sociedade. Foragidos, da justiça, traficantes. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Namira. Vanderlei Modesto, que situação minha gente. Mas o que me chama a atenção também, se o Gesiel puder colocar as imagens aí, é a quantidade de lixo que tem nessa região. Você pode ver aí, daqui a pouco o Gesiel coloca em contra-imagem para mim, a quantidade de lixo, minha gente. Como é que o pessoal consegue conviver com essa quantidade de lixo ali que fica por detrás das casas? Pelo amor de Deus, gente. E pensar que também, durante essas situações, quando a polícia entra nesses locais, ainda tem gente que guarda o bandido dentro de casa para não ser capturado. Que situação, minha gente. A gente espera que esse caso na zona sul de Manaus possa, né, cada vez mais diminuir. Que esse tipo de situação... Tá aí as imagens, ó. Mostrando a quantidade de lixo, minha gente. Pelo amor de Deus, como é que as pessoas conseguem conviver com isso, né? A gente espera que o poder público possa ajudar esses moradores desse local, tanto com segurança, quanto com a limpeza no local. Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece conviver nessa situação. Tá certo? Volta aqui pra mim, Gesiel, agora. Deixa eu chamar o baixinho, porque nós temos denúncia aqui no WhatsApp. Coloca aqui na tela, Dona Mira. Gostaria de fazer uma denúncia aqui no bairro Alfredo Nascimento, no Cidade de Deus. Pois aqui tem muito venezuelano indígenas que recebem doações de alimentos e donativos e de pessoas boas. Aí, depois vão vender pra comprar drogas e bebidas, pois estão se aproveitando da boa vontade de pessoas e são agressivos com quem morava... Com quem morava aqui, né? Próximo à Avenida Marcos Cavalcante, em um albergue. Essa denúncia aqui é algo sério, né? E não é só lá no Cidade de Deus. Já recebi denúncias aqui de que no bairro do Alvorada tem venezuelanos que também passam um dia inteiro na cachaça em um bar, ali lá no bairro do Alvorada, né? Então a gente percebe aí que quantas pessoas estão de bom coração ali, né? Fazendo doações, prestando ali a solidariedade. Esses camaradas estão se aproveitando. Não são todos. Não vou generalizar. Não são todos. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Desde que eu vi pela primeira vez um haitiano aqui em Manaus, eu nunca vi ele sem fazer nada, coçando o saco. Haitiano sempre trabalhando aqui, sempre trabalhou aqui em Manaus. Agora eu vejo a quantidade de venezuelanos, né? Que muitas das vezes passa um dia ali, não quer fazer nada, né? Ah, Luiz, mas não é oportunidade, minha gente. Nós fazemos as oportunidades aparecerem. É desse jeito. Nós fazemos as oportunidades aparecerem. Se eu ficar ali esperando chover ou esperando ficar sol, nada vai acontecer. Entendeu? Mas se eu faço alguma coisa, as coisas começam a mudar, tá certo? E olha só, meu povo, deixa eu dizer mais uma coisa pra você. Nós estamos no mês em que nossa Manaus vai ter 350 anos. E tem muita gente já enviando seu vídeo pra cá. E olha só, como uma pessoa que manda aqui, ó. Hashtag Manaus no meu futuro. Coloca aí na tela. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais educação, com mais segurança. Tipo assim, que hoje em dia tá difícil de encontrar pessoas assim com sinceridade, entendeu? Aí se no mundo tivesse uma cidade assim mais limpa, com educação, pessoas mais generosas, aí a nossa cidade ia para a frente, entendeu? Baixei o chão, o break. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí